Teve uma situação que o Donizete estava machucado e o rival azul fez uma proposta, ou pelo menos sondou ele, e ele me falou, só que ele pediu para não contar. Aí passou um tempo, eu não sei se já foi entregar o livro, o que aconteceu, que ele falou numa coletiva que tinha tido essa sondagem, claro que o outro time, o outro lado negou, mas o Cuca falou assim, pô, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo agora, aí o Donizete falou, pô, valeu, eu podia confiar em você mesmo. Eu pensei, idiota de ir lá para o Cuca falar. Então teve essa situação de eles sentirem que o cara está aqui para... O Pierre, por exemplo, ele falou, se eu tivesse conquistado a Libertadores pelo Palmeiras, eu não ia sentir, quer ver? Eu falei, cara, vamos mudar isso, quer ver o que saiu aqui com o Pierre? Coloca que se fosse em outro clube, uma coisa assim, porque não cita o Palmeiras para não ficar mal para você. Aí ele me agradeceu também, e aí depois, ele já, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, eles já me procuravam, e falavam assim, em vez de falar uma frase, duas, eles já falavam tipo um parágrafo inteiro, uma página inteira, e foi como se fosse um divã dos caras, sabe? Então, o livro da Copa do Brasil, você pega a quantidade de depoimento, é muito maior do que o da Libertadores. Porque a gente vai conquistando... Quer ver, não, aqui já... Os caras ficam mais à vontade para falar. Eles ficam mais à vontade. O Donizete falou como? Falou assim, ó, os caras me... Pierre, todo mundo abraçou a casa do Atlético, todo mundo quis marcar o nome na história do Galo. O Galo, para mim, significa muito. Ter esse título principal da minha carreira foi mais importante por ter sido no Atlético. Em outro clube, ele não teria sido tão marcante. Eu que falei, vamos colocar em outro clube para não ficar mal com... Você não precisa colocar assim. Aí ele agradeceu. Tanto que o que o Pierre falou, ele falou demais no outro livro. Ele confiou. Mas, assim, claro, os caras têm que conhecer para quem que eles podem falar, o que que eles podem falar, e ver que é tanta gente tentando puxar alguma coisa mal falada ou poder interpretar mal o que eles estão lá falando. Claro que eles vão estar... Eles tinham que sentir realmente que podiam. Isso é bem comprometedor para quem não está nem próximo ao fim da carreira, né? Claro, lógico. Se o cara tem um período ainda para jogar, ele não pode também se envolver. E o que eu acho legal foi que, por exemplo, nesse livro aqui, que é um livro menor, né? E esse livro é mais feito, assim, mais dentro do Galo, que as fotos são do Bruno Cantini. E é um livro, assim, a quantidade... Essa parte de depoimento, essa foto aqui, por exemplo, essa aqui é a foto do vestiário do Galo. Santinha do Cú. É, exatamente. E aí foi um papo de vestiário. Que eles já chegaram e ir contando coisas que não... Que já saiam do padrão normal. Vou pensar numa frase bonita para falar. Eles já falaram... E aí um sacaneava o outro, sabe? Um comenta, assim, Ah, se o outro tivesse feito aquele gol ali, ninguém ia aguentar. Ele já começa a brincar entre si e tal. E aí o livro, eu acho que nesse ponto, assim, de depoimentos, esse livro está bem especial, da Copa do Brasil. Então, assim, é um trabalho que... Dá trabalho, claro. Outra coisa, a gente faz correndo risco. Porque, por exemplo, tudo que eu escrevi sobre libertadores, acabou. Não vai ser publicado. Mas também é um prazer que não tem como você escrever. Já foi chamado para escrever sobre brasileiro, desse ano? Não. Mas aí eu estou fazendo... Deus queira que você tenha muito para escrever. Já estou, já estou. Na verdade, vai ter que ser outro formato. Porque se eu fizer escrever desse tamanho cada jogo... É, não dá. O livro vai virar um ano, né?